bom dia pessoal hoje eu vou dar início aqui na construção de uma mesa vou fazer uma mesa aqui pra nisso que ela está querendo e eu vou usar essa porta antiga aqui que a gente usava no banheiro e aí eu tirei vou aproveitar ela para fazer uma mesa pra colocar as plantas para usar do jeito que ela quiser já está pedindo faz tempo também deu essa chapa aqui é uma porta boa uma porta antiga a gente pegou lá daquele casarão que tem lá tem lá atrás a gente ganhou eu trouxe ela para cá ela era maior eu tive que cortar porque aqui o banheiro ele é a porta dele o batente dele era mais baixo aí eu acabei cortando ela e para adaptar aqui para casa e agora a gente não está usando mais então vou transformar ela aqui numa mesa né vou ver se eu uso também esses batentes aqui na porta e vamos ver como é que vai ficar aí então vou começar a desmontar ela e provavelmente já vou lixar também para tirar essa tinta antiga e aí conforme for dando andamento aí a gente vai vai mostrando mas é uma uma porta na show de bola e dá para usar bacana com a mesa que a gente está querendo e aí e o anisa em cima é daqui o relacionamento com a e aí virão faça tá podando as berinjelas beleza olha lá os cachorrinhos tá ali E aí Duda E aí E aí Duda E aí E aí Tchau. Tá, aqui eu tirei as dobradiças que estavam lá, eram duas. Tirei a fechadura, alguns parafusos que estavam aí na porta, né? Agora eu vou virar esse lado aqui, que vai ser o tampo mesmo da mesa. E vou passar uma vassoura para tirar essa tinta solta e depois eu vou passar uma lixa. Então eu passei a vassoura, tirou só a tinta que estava desplacando mesmo, né? Agora eu vou passar a lixa, para ver se a lixa tira esse restante. E aí, Duda? Duda? A Duda e a Chica. O pezão de citronela aqui, ó, cresceu demais. Tem que dar uma limpada. E aí a gente pegou lá desse casarão aí, ó. Deixa eu ir daqui que dá para ver melhor. Algumas paredes dele estão caindo, por dentro também ele está bem degradado, mas é um casarão bonito. Tem as janelonas, tudo é o mesmo tipo de madeira, tá vendo? As folhas da janela. Ali tem uma outra porta boa também. Tem bastante porta e janela boa ali ainda. Então aqui eu passei uma lixa... Uma lixa 80. Para madeira. Acho que essa é a mais grossa que eu tenho. Então eu vou usar ela. Está ficando até um acabamento bom aqui. E tirou bem a tinta. Está vendo? Esse aqui é o antes, esse aqui é o depois, né? Então eu vou usar ela para lixar a porta toda. Aí como vai demorar um pouco, aí eu volto depois. Essa porta aqui, ela está com 1,75. Deixa eu ver, ó. 1,75 de comprimento e de largura. Está com 59 aqui. Porque eu tive que cortar. Tive que cortar a porta lá para poder ela entrar no batente. Aí ficou com isso aí. Praticamente 60 de largura. Então agora eu vou continuar aqui de lixar. Vai demorar um pouco. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje. Porque daqui a pouco vai chover. O tempo já está fechando demais. E logo logo começa a cair a água aí. Aí eu vou ter que parar. Mas enquanto isso eu vou lixando aqui. Agora eu terminei de lixar a porta, passei a lixa 80 primeiro e depois passei a lixa 100. Ficou bom, ó. Claro que tem os veinhos da madeira, não sai toda a tinta, mas ficou muito bom. Apareceu aqui a cor da madeira já praticamente. E ficou bonita. Aí depois a gente pensa se vai envernizar ou não, ou se vai pintar ou não. Eu achei que assim ficou legal. Agora eu vou tirar, vou arrumar esses batentes aqui. Tirar os pregos dele. Já comecei a desmontar. É um batente bem forte. Só aqui no pé que ele começou já está mais zoado. Mas a parte de cima aqui está boa. Então eu estou pensando em cortar essa parte aqui. Tirar esse rebaixo. E deixar só essa parte aqui, ó. Para fazer a lateral da mesa. E aí eu vou ter que arrumar uma outra madeira para poder completar lá o... Fazer o fechamento daquela parte. Fiz o corte da madeira. Não sou muito conhecedor de tipo de madeira, mas... Essa aqui deve ser uma madeira muito boa. Até porque ela é de um batente bem antigo. E... Pela cor dela, pela fibra dela aqui, você vê que... Que é coisa boa. Agora eu terminei de fazer os cortes. Na verdade, ainda falta esse aqui, ó. Vou cortar ela aqui, mais ou menos. Para poder dar a medida. Mas olha a qualidade dessa madeira. Show de bola. Linda demais. Então aqui, ó. A gente tem alguns mourões. Que a gente ganhou. E... O que eu vou fazer? Eu vou usar... Eu escolhi esse aqui, ó. Só que eu acho que ele é muito... Eu acho que ele é muito grande para fazer o... O pé da mesa. Ele é muito largo, né? Aqui tem 10 e aqui tem 8, se eu não me engano. Aí eu vou cortar ele aqui com 80. E vou colocar lá para ver como é que vai ficar mais ou menos. Qualquer coisa eu vou rachar ele aqui. Talvez fica bom. Se eu partir ele aqui no meio, ó. Eu acho que já dá um pezinho de mesa bacana. Eu vou levar lá. Para... Vou cortar na motosserra. E aí eu já... Já consigo tirar melhor a medida. Porque esse aqui ele está com 2 metros e 20, se eu não me engano. E... Aí vai sobrar mais esse monte aqui. Para depois a gente fazer mais alguma coisa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí... 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 Pessoal, eu vou passar só para tirar a tinta mesmo. Mas olha que show de bola. Então, acho que é isso aí. Vou passar só... E aí... Só aqui em cima mesmo. E aí... 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 Ficou show de bola, ficou muito bonito, passei algumas vezes porque foi passando bem de pouquinho, só para tirar a tinta mesmo, para ficar aí nessa qualidade aí, show, então agora falta só mais uma. Ficou show de bola. Então terminei, terminei aqui um dos pés da mesa, ficou uma qualidade show de bola, de acabamento, só passei no desengroso, ainda nem lixei nem nada, não sei nem se precisa, mas é esse aqui que está acabadinho aqui, bem feitinho, ele estava rust igual esses outros três aí, agora eu vou terminar os outros três, ver se consigo terminar hoje, demora um pouquinho, mas a qualidade vai ser essa aí, então eu decidi fazer os pés dessa mesa um pouco mais grosso, igual está aqui, porque eu vou acabar usando essa mesa aqui com algumas máquinas pesadas também, então já vou deixar uma coisa bem reforçada mesmo, é um pouco exagerado, mas para fazer menor, eu ia ter que ficar fazendo muito corte na serra ali, então eu deixei nessa espessura aqui mesmo, vai ficar muito bonito, mas vai ficar muito bonito, porque o acabamento aqui ficou 10, olha que lindo, ainda mais tem dois tons de madeira, está vendo? show de bola, agora vou passar para esses outros três aí, bom, aqui eu terminei de ajeitar os pés da mesa, então fiz os quatro pés da mesa, bem reforçado, sem miséria, ali eu fiz as laterais da mesa, vai ser essas, vai ser o batente da porta né, essa aqui era a porta, e esses aqui ó, esses três aqui eram o batente, aí eu peguei, cortei, passei ela no desengrosso, para tirar a tinta, ficou desse jeito, aí como batente são três peças, faltou uma lá no canto, eu fiz, aí essa aí eu fiz com o mourão também, ficou show, ficou muito bem feito, só o batente aqui, a ponta dele, que ficava no chão, acabou apodrecendo um pouco, aí ficou, vai ficar dessa forma, e aí o que vai ser, eu vou colocar essas, essas travessas aqui embaixo da mesa, então ela vai ficar, assim, e a mesa vai vir aqui por cima, e aí eu vou pregar, e depois eu vou colocar, é, os pés da mesa, eu acho que já vai ser suficiente, agora se não for, aí eu faço uma travessa no, por baixo dela no meio, e aí resolve, então tá aí, as madeiras estão prontas, né, todas, todas, show de bola, essa aqui, é, tá rachada, mas eu vou usar, essa aqui eu vou parafusar ela, ou pregar embaixo da mesa, e ainda vou ter que cortar um pedaço, porque elas estão maiores, né, eu vou ter que ajustar ela para 80, eu vou deixar 80, para a altura da mesa, então, depois eu vou acertar aqui, tá vendo, então aí para fazer, até aqui, eu usei a motosserra, a esmerilhadeira, usei a, a serra de bancada aqui, e usei também o desengrosso, para as ferramentas manuais, né, beleza, então, no próximo vídeo, já é capaz que eu vá terminar ela, montar, fazer os ajustes, né, cortar aqui os ajustes, os pezinhos, e montar a mesa, eu acho que vai ficar show de bola, beleza, só um abração para todo mundo, no próximo vídeo aí, a gente completa esse, essa mesa, deixa ela pronta, então, abração para todo mundo aí, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.